Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no Teleruve, seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E hoje, meus amigos e minhas amigas, temos aqui um review, um por dentro, do Paramount Plus atualizado do mês de outubro de 2021. Vamos ver aqui o que melhorou, o que entrou de novo na plataforma de streaming. Claro, focando aqui no nosso review primariamente, no conteúdo juvenil adolescente, que é o conteúdo da Nickelodeon. Então, sem mais enrolação, bora entrar agora no Paramount Plus. E aqui, já de cara, meus amigos e minhas amigas, como vocês podem ver, tem doces e travessuras aqui. Tem um chamar aqui de Halloween, porque está no Halloween, aqui no dia que eu estou gravando, hoje é dia 30. E tem aqui já essa abertura, a zona aqui de Halloween no Paramount Plus, mas depois a gente vê isso aqui. Vamos lá, Nickelodeon. Nickelodeon, a capa, galera, aqui o banner permanece a mesma coisa desde o nosso último review. Como assim, Matheus, continua a mesma coisa? Da seguinte forma, com a Gratty, com o Harry Danger, que com esse desenho aqui, se eu não me engano, é The Loud House. Vamos lá ver o conteúdo. Reunião iCarly, Victorious, o Substituto, que entrou, que é uma nova série da Nickelodeon. School of Rock. E vamos aqui, novela juvenil, temos Nubes, agora a primeira e a segunda temporada, se eu não estou enganado, da primeira vez que eu fiz, só tinha a primeira temporada. E agora tem tanto a primeira como a segunda temporada de Nubes, galera. Todos os capítulos completos, ó, pra você que quer matar a saudade, tá aqui. Vamos voltar lá então agora. Temos aqui um aniversário muito cálice, que é o filme The Cally's Meshap. Ainda, deixando bem claro pra vocês, ainda não tem aqui a primeira e a segunda temporada de The Cally's Meshap, que estava na Netflix e saiu. Ainda não chegou aqui no Paramount Plus, mas em breve a tendência é de que chegue. iCarly, todas as temporadas, como eu já mostrei nos reviews anteriores. Eu sou Frank, todas as temporadas, como eu já mostrei, só entrando aqui pra confirmar pra vocês, ó. Temporada 1 e temporada 2, galera. Todos os capítulos. Aqui do lado, meus amigos e minhas amigas, a gente já vê uma novidade por si, que é a Drake e Josh. Aquela nossa série clássica aí dos irmãos aí, loucos, que era uma série que não tinha disponível em nenhum streaming, né. E há poucos dias, antes de eu fazer esse review aqui, chegou. Então, temos Drake e Josh agora, meus amigos e minhas amigas, ó. Eu só senti falta de uma coisa aqui no Drake e Josh, galera. É o seguinte, ó. Episódio 2, episódio 3, 4, 5, 6. E cadê o primeiro capítulo de Drake e Josh? Ou seja, tá faltando galera da Paramount, adiciona aí, vai a com, porque como assim não tem o primeiro capítulo dessa série cômica pra caramba? Drake e Josh, mais bola dentro, melhorando o serviço de streaming. Aqui temos Clube 57, que como eu mostrei no review que eu fiz anteriormente, tinha os 30 primeiros capítulos da segunda temporada. E agora, já está completaça, sim, chegou aí um dia depois do final da exibição da Nickelodeon. Olha, só pra confirmar aqui, galera, bem rápido. Vou chegar no último capítulo. Olha só, 32, ó. Já passamos aqui, ó. 39, antecipário. E cadê o capítulo 60 aqui, ó. Lua na parede, ó. Tem toda a segunda temporada. Ah, Matheus, e a primeira temporada já chegou? Não, galera. A primeira temporada ainda está lá na Netflix. Mas, é claro, que a tendência é que quando acabe o contrato, com certeza vá para a MultiPlus, que agora, como eu já disse, e repito, é a nova casa das séries da Viacom Nickelodeon. Vamos prosseguir com o nosso review, galera. Eles estão correndo pra atualizar o conteúdo. Spiders. Aí temos aqui, Grat, que eu acabei pulando. Outra novela juvenil muito boa. Diga-se por sinal, você que não assistiu, assista a Grat. O que mais? Acho que eu pulei mais alguma coisa. Pera aí, outra sessão. Não, vamos continuar aqui. Ó. Chegou também Best Players. Um filme muito bom, galera. Do Jerry Treino e da Janet McCurry. Pena que ela saiu da Nickelodeon, né, galera? Tem os astronautas aqui, ó. Completasso, ó. Tá passando agora ainda lá na Nickelodeon. E aqui já tem, ó. Completa a primeira temporada, ó. Todos os capítulos da primeira temporada de Os Astronautas. Também tem aqui que eu esqueci de frisar, galera. Entrou essa série nova aqui, ó. Drama... Clube de Drama. O Drama Club, se eu não tô enganado. Então, eu assisti essa série aqui, galera. Até pensei em fazer um review. E não gostei muito do primeiro capítulo. Confesso pra vocês que... Foi com muito esforço que eu terminei o primeiro capítulo. Então, se tiver aqui alguém que gostou dessa série. Comenta aqui embaixo nos comentários. Mas eu não gostei. É uma série que ainda não chegou na Nickelodeon. Ou seja, chegou primeiro aqui no streaming da Viacom para Multiplush. Ou seja, tem coisas que estão sendo lançadas primeiro aqui. Mas isso quer dizer que eles não vão mais lançar nada na TV? Não, galera. Como vocês veem. Eles estão lançando aqui algumas produções primeiro. E depois eles estão lá lançando na TV. Mas isso aqui varia de produção pra produção. Como foi o caso de Os Astronautas. Foi lançado primeiro aqui. E depois foi pra TV. Já Clube 57, como vocês viram. Não. Clube 57 foi lançado primeiro na TV. Pra depois chegar aqui. Ó. Também tem esse filme aqui, ó. Que entrou agora, recentemente. Que não tinha, ó. Muito bom também, galera. Castelo do Medo, de 2010. Aqui tem a nossa emblemática Vitória Justice. Prosseguindo, galera. Aqui também a gente vê que tem o Clube do Terror. Eu já assisti o primeiro capítulo. Como vocês podem ver aqui, ó. Muito legal mesmo essa série, galera. A segunda temporada tá passando lá na Nickelodeon e aquilo. Chegou primeiro na Nickelodeon do que aqui no streaming da Viacom. Então, em síntese, galera. A sessão Nickelodeon é isso. Vou dar aqui umas piadas bem rápidas aqui. Porque eu sei que a galera também acompanha outro tipo de conteúdo. Assim como eu também não só acompanho da Viacom o conteúdo juvenil. A galera acompanha outro tipo de conteúdo. Vamos lá. Doces ou Travessuras. É uma coleção de terror. O banner tá até que bonitinho. Não devemos negar aqui. Ficou muito bem personalizado. Só que porém, galera. Só que porém, galera. A sessão terror, no meu ver, deixa muito a desejar. Olha só. O pouco de filme que tem aqui, ó. Isso aqui porque eles estão junto ainda com os de suspense, ó. Quase não tem nada na sessão de terror. Então, se você é, assim como eu, um apaixonado por filmes de terror, assim como é o meu caso, você vai sentir falta aqui de filmes. Por exemplo, a título de curiosidade. A Pluto TV, que é um streaming grátis, tem muito, mas muito conteúdo, assim, melhor na sessão de terror. Tem mais opções. E aqui ainda tá deixando muito a desejar. Vamos lá. Vamos voltar pra página inicial, ó. Aí depois troca aqui, ó. Tem Rio Story, Rio Shore, não sei como é que se fala. Não assisto. Glint e Pertz, também não assisti essa série ainda. T-Byte. E Drake e Josh aqui já nos destaques. Porque são os recém-entrados, ó. O conteúdo que tem aqui, galera. Conteúdo da Paramount Original. Que é o conteúdo do serviço do streaming próprio. Tem o conteúdo da Showtime, Comédia Central, MTV, Nickelodeon, como a gente viu. O Nick Jr. Pra galera que é mais nova, é... E o Smol... Channel. Eu não sei falar isso aqui, não, galera. Tem aqui séries em alta. O Chris tá em alta, ó. Ó o que tá em alta aqui, ó, galera. Bem rapidão. Filmes em alta também, ó. Já assisti muita coisa aqui, galera. Tem os que eu já assisti aqui, ó. Recém-assistidos. Os filmes aqui do terror, né. As séries originais. Essa aqui é a parte da MTV, dos realities. Séries imperdíveis. Para todas as idades. E séries para maratonar aqui, ó. Também tem essa série aqui, ó. Sabrina. Uma série muito boa, por sinal. Tem a sessão comédia. É bem organizado. É bem organizado, meus amigos e minhas amigas. Mas... Eu não devo deixar aqui de ser... Realista e verdadeiro com vocês. No meu ver, ainda... Deixa muito a desejar. Melhorou bastante desde a primeira vez que a gente fez um review. Melhorou sim. E tá melhorando e tá evoluindo. Só que, porém... Aqui em casa eu tenho outros serviços de streaming. Como, por exemplo... Eu tenho o Star Plus. E o Star Plus, em questão de variedade... Tem muito mais séries do que a Paramount Plus. Apesar de eu, como ser um amante da Nickelodeon. Um das produções da Nickelodeon. Preferir, claro, o Paramount Plus. Porque aqui tem... Várias telenovelas adolescentes. Mas ainda tá faltando muita telenovela adolescente. E algumas séries também... Juvenis e adolescentes da Nickelodeon. Citicons, no caso. Entrarem aqui. Mas é aquilo, galera. Tá melhorando. Vamos dar um tempo. Vamos dar um voto de confiança. Se você é fã... Com certeza, né? Do conteúdo da Nickelodeon. Aqui é o local onde você tem que ter a sua assinatura. Assim como eu. Essa aqui é a assinatura que eu não cancelo por nada. E vai ficar aqui ativa. E todos os meses eu vou continuar... Trazendo reviews pra vocês. E é isso aí de forma geral, galera. Sem se entender mais tanto. Não vou nem dizer aqui. Se vale ou se não vale a pena assinar. Porque é aquilo, galera. Isso aqui vai da sua escolha. Do seu gosto pessoal. Se você é fã da Nickelodeon. Com certeza, aqui é o seu lugar. Agora, se você... Quer um serviço mais completo. Contra os filmes e séries. Talvez você opte, por exemplo, pelo... Prime Video. O Prime Video, apesar de ser mais barato. No meu ver, tem um catálogo mais completo. Mas vamos dar um desconto, galera. Eles estão começando. Como a gente viu. Tá evoluindo sim. O que é muito bom, né? E muito bonito. Então, parabéns pela evolução aí. Do serviço do streaming. Nesse tempo todo. Dessa forma então, meus amigos e minhas amigas. Sem se estender mais tanto. Nosso vídeo de hoje do TeleRuva vai chegando ao seu fim. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui pessoal. E, ah, pra você que tem Paramount Plus. Comenta aí o que você tá achando da evolução do serviço do streaming. Se você tem essa mesma sensação do que eu. De que tá evoluindo, mas tá devagar ainda. Ainda precisa ter um pouquinho mais de mobilidade. Como a gente viu aqui na sessão terror. Ainda faltam alguns conteúdos. Comenta aqui toda a sua opinião. Fechou?